O Escola de Jardinagem é um projeto que nós há muito tempo ambicionávamos ter na cidade do Porto. Nós na cidade somos conhecidos desde a longa data pelos jardins, pelos jardins históricos, a começar pelo primeiro jardim público de São Lázaro, mas depois seguiu-se Palácio Cristal e muitos outros, sempre com uma qualidade que lhe é reconhecido. E, portanto, nós na cidade do Porto sempre tivemos jardineiros de renome. E manter essa tradição, manter esse know-how era algo que nós queríamos e queríamos, de certa maneira, que ele permanecesse não só entre gerações de jardineiros que vamos tendo a passar pela Câmara, mas também com o conhecimento daquilo que são os novos tempos de sustentabilidade, as alterações climáticas. Portanto, era algo que nós há muito ambicionávamos e temos hoje a funcionar uma escola de jardinagem que permite a todos os nossos jardinagens na cidade que façam um excelente trabalho, que permitem manter os jardins com a qualidade que lhes é reconhecido, que o cidadão reconhece e quem nos visita também reconhece. São três percursos formativos que estão aqui construídos, viveiros, jardins, arvoredo, muitas horas de formação, cerca de 220 horas de formação. Ao longo de 90 cursos, pensados para todos os trabalhadores, vão passar por esta escola 200 trabalhadores. Neste momento, já 170 estão em plena formação e, no fundo, é garantir que este ofício, esta arte, tão importante e tão respeitada na cidade do Porto, não se perca. E garantir que os nossos trabalhadores continuam o seu percurso de aprendizagem, do seu conhecimento, apostando neles, para além da parte técnica destes cursos, maioritariamente dado por formações internas, e portanto é que esta parte da valorização do conhecimento está cá dentro, não precisamos de ir lá fora, temos cá dentro os melhores. E depois, outras componentes muito importantes também, que são parte do investimento que temos feito nas nossas pessoas, da parte mais sociocomportamental, da saúde física, da saúde mental, da segurança, da comunicação, que também queremos proporcionar aos nossos trabalhadores. E, portanto, isto é um percurso formativo, como se fosse uma verdadeira escola, portanto, de vários níveis e vários cursos, em que eles vão adquirindo novas competências. Estas pessoas são responsáveis pela nossa cidade ser a mais bonita do país. Para nós é mais bonita, são responsáveis pelos nossos fantásticos jardins, pelo reconhecimento que têm. Atrás desta beleza, deste trabalho, deste cuidar, estão estas pessoas, pessoas com imenso conhecimento técnico, as pessoas que hoje estamos aqui a valorizar, as pessoas nas quais estamos a investir.